Estamos aqui no distrito de Caracol, município de Trairão, BR-163. O trecho aqui da BR ainda não está asfaltado. Aqui é o nosso carro do trabalho. Vamos daqui a pouco ali, na entrevista sobre educação. A gente passou ali por várias madeireiras na cidade. Último censo do IBGE, segundo o rapaz do posto de saúde, 4.500 pessoas. Muita gente chegou depois, atraído pelo serviço nas madeireiras. Aí o IBAMA pegou pesado. A fiscalização deu uma diminuída, mas a gente está vendo uma área em expansão bem grande, principalmente do outro lado da cidade. Aqui um pouquinho da paisagem. Não deu para pegar os Buritis Fenix, os pastos. O Babassu, perdão, Buriti não. E até mais. Tchau.